Bom, bom, tô chegando, gente, trazendo aqui uma informação bem interessante pra vocês. Bom, nós não podemos passar o vídeo ali, porque eu já tentei e não deu certo. Deu direito. Vou tentar passar pra vocês o Aldo, pra ver se o Aldo vai. Se o Aldo for, melhor ainda. Pelo menos já é um lado que eu acho que vale a pena, principalmente você aí do outro lado, que é aposentado. Segura aí. Bom, 18, 19 de março de 2023, 19 de março de 2023, vamos aqui pra matéria, ou melhor, pra o comentário, né, para os comentários aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui nos bastidores. Comentário. Aqui. Esse é o governo, gente. Na verdade, esse é um desgoverno. Chamou tanto o governo de Bolsonaro de irresponsável, que não fazia, ah, porque se fosse eu, fazia isso. Ah, porque se fosse eu, pois é. E eles estão fazendo. E o que eles estão fazendo, estão prejudicando o povo, as famílias, os aposentados, os beneficiários do Auxílio Brasil, que agora não é Bolsa Família, enfim. Vamos pra matéria, depois a gente tem isso aí. Alex Rocha comentou aqui, quem trabalhava na 99 e fez o L, não pode reclamar. reclamar, pois é, aí eu concordo contigo, mamê. Fez o L, agora aguenta. Agora aguenta, coração. Vamos lá. Faz o L, 99, fude anunciar fim das atividades em abril. Marquei o comentário aqui. Valeu. Bom dia pra vocês, domingão, gente, bacana. Vamos lá, vamos pra matéria. Presta atenção no título da matéria, gente. Pra vocês, ó, tem muita gente. Ah, Papai Lula. O que o pessoal fala? Lula, pai dos pobres. Essa ação dele aqui vai gerar mais pobres. Então tá certo, Lula, pai dos pobres. Ó. Bomba. Governo já havia sido alertado. Preste atenção nessa parte. Governo já havia sido alertado. que a redução do teto inviabilizaria os empréstimos consignados a aposentados. Exatamente. O governo Lula já sabia de antemão se ele fizesse o que ele fez na caneta. Gente, eles não fizeram um estudo. Eles não fizeram um cálculo de impacto pra ver o... Não. Sabe aquela... Eles falam que Bolsonaro fazia ações populistas, né? Porque Bolsonaro fez isso porque é populista. Porque eleitoral. Isso aqui é eleitoral. Isso aqui é eleitoral. Mas tudo que Bolsonaro fez, beneficiou. Trouxe ganhos, crescimento, melhoria, né? Lula, deu na canetada, fez uma... Essa sim é uma ação populista. Por que ação populista? Porque ele pensou na cachola dele o seguinte. Não, nós vamos reduzir os juros na caneta. Pá. Aí o povo... Uhul! Lula bonzão, Lula bonzão. O cara é bichão mesmo, bichão mesmo. O cara não. Bolsonaro, rapaz, não foi. Mas Lula foi lá e reduziu o imposto. O juro lá do... Não, mano. O cara... É, o problema... É que quando o Lula fez isso, tornou inviável... A questão... Do empréstimo consignado. O juro ficou baixo demais. Porque querendo ou não, gente... Se você pega... Ó, se você pega um juros com alguém, um empréstimo... É óbvio que a pessoa que empreste pra você... Ela precisa receber um valor a mais depois. Isso é da lógica. Ninguém... Até quem... É... Precisa pegar dinheiro emprestado... E tem que dar um juro... Eu duvido que a pessoa que critica... Empreste-se... Né? A não ser que seja uma pessoa... Né? Que não... Não esteja... Né? Não ligue muito pra essas coisas. Mas geralmente, pra quem pega dinheiro... É o juro de banco, gente. É natural. Você vai pegar, vai ter um juro. Agora você tem que escolher um juro menor. Né? E o consignado é um dos menores juros que nós temos. Né? O que aconteceu? Lula tirou primeiro o consignado do Auxílio Brasil. Né? Do Auxílio Brasil. Prejudicou muita gente. Quando ele fez isso. Ficou criticando... Ficou reclamando... Dizendo... Ah, porque isso aqui não... Não cabe... Isso aqui não é o desenho... Blá, blá... Tirou o consignado do Auxílio Brasil. Eu conheço gente... Eu conheço gente... Que fez o consignado do Auxílio Brasil. Montou uma barraquinha ali de pastel, dos negócios. Hoje tem um trailer. Vende caldo de cana. Muito bom caldo de cana lá. Pastelzinho. De vez em quando eu vou lá comer. Tinha só... Começou com um barraquinha. Auxílio Brasil. O consignado. Tá melhorando de vida. Eu conheço gente... Casal de idosos... Que fizeram o empréstimo. Hoje eles têm 80 e poucos anos. Eles, né... Na época eles fizeram o empréstimo. Montaram uma lanchonetezinha. Hoje quem administra a lanchonete são os netos. E hoje todo mundo tem renda. Todo mundo trabalha. O pessoal... Tudo empregado na lanchonete. A família toda trabalha na lanchonete. Vem do quê? Do consignado. Do consignado. Lula foi lá. Caneta. A mesma coisa, gente. Aquela história que eles diziam. Não, porque o presidente é... O presidente é quem determina o preço da Petrobras. Da Petrobras. É o presidente que determina o preço. Vai na canetada também pra nós ver o que vai acontecer. Vamos pra matéria que é melhor. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Mare que é a opção de receber todos os vídeos. Comente, compartilhe. Deixe o seu like na descrição. Tem chave Pix. Vem pra cá. Ajude o nosso canal. Dá aquela força através do Pix. Se você gosta de live, todos os sábados às 21 horas tem a nossa live. Show de bola. Vale a pena aqui. Você do outro lado é quem faz live junto comigo. Seu comentário, hein? No final da descrição. Link de convite para o nosso grupo no Telegram. Onde você recebe todas as matérias em primeira mão. Né? Tá aí, gente. O governo que falava no aposentado. No Bolsonaro malvadão do aposentado. Que o governo Lula amava. Colocava até no colo os aposentados. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Aí, ó. O que eles estão fazendo com vocês? Vamos pra matéria, né, gente? Eita, meu Deus amado. É Lula, gente. Olha só. Os bancos começaram nesta quinta-feira, dezesseis, a suspender temporariamente a concessão de crédito consignado para aposentados após o Conselho Nacional de Previdência Social de dois vírgula... Cadê? Volta, volta, peraí, gente. Pulou aqui. Os bancos começaram nesta quinta-feira, dezesseis, a suspender temporariamente a concessão de crédito consignado para aposentados após o Conselho Nacional de Previdência Social de... Baixar de 2,70... Cadê? Cadê o valor aqui, gente? Valor Nacional... Ah, é. Baixar de 2,14% para 1,70% ao mesmo teto de juros para essas operações de crédito. O teto também desceu de 3,6% para 2,62% para as operações com cartão consignado. Entre os bancos que anunciaram a decisão estão o Itaú, Mercante Brasil, Banco Penacoval e outros. Né? Negócio. A mudança nos juros, no momento atual de restrição da oferta de crédito, foi feita a revelia do Ministério da Fazenda. Haddad, o que é a revelia? Na doida, gente. Negócio sem pensar. Populino. Vamos fazer porque o povo vai gostar. Tomle. Só que nesse fazer para o povo gostar, o povo é quem se... A mudança nos juros, no momento atual de restrição da oferta de crédito, foi feita a revelia do Ministério da Fazenda pelo Ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Carlos Lupe é da onde, gente? PDT. Pois é. PDT. E acabou gerando um embaraço para o presidente Luiz Inácio Lula, já que uma eventual reversão da medida tem custo. Eita, poxa. Quer dizer, até para voltar, o normal tem prejuízo. Esse cara não dá uma dentro desse governo, gente. Né? Tem custo político para o governo. Hashtag Bolsonaro, melhor presidente do Brasil. Tá aí, velho. Nesse cenário, os aposentados podem acabar sendo obrigados a procurar linhas mais caras. O problema maior é que 42% dos tomadores do crédito consignado do INS, esses estão negativados. Ou seja, são pessoas inadimplentes em vírus de créditos, o que dificulta a tomada de empréstimo. A taxa de juros para o crédito negativado é de 20% ao mês. Eita, bexiga. Não, gente. Olha como o papai Lula é bom. Agora, se tu quer, menino, um empréstimo, ao invés de tu pagar 2,14%, vai pagar 20%. Tu tá negativado, tu tá precisando de um empréstimo pra pagar a dívida, no CPC, no Sirasa. Aí tu quer, mas tu não pode, porque tu tem que... Ó, o Lula, fu, por você, mano. Porque ele colocou o juros mais embaixo pra ser populista, pra ser bonzinho, quer dizer, pra fingir que é bonzinho, né? No fim das contas, ele lascou você. Porque agora, se tu quer um crédito, é 20, menino, por cedo. Eu vou ler de novo. Inadiplentes precisam de créditos. Inadiplentes em vídeos de créditos. O que dificulta a tomada de empréstimo? Aqui, ó. A taxa de juros para... O crédito negativado é de 20% ao mês. O consignado tem a menor taxa do mercado, porque a parcela já é descontada na folha de pagamento, ou no caso do INSS do benefício. É, o que chama a atenção é que, neste domingo 19, o trecho de uma reportagem do R7 mostra que o governo já havia sido alertado sobre essa possibilidade. Segundo a Febraban, o setor financeiro já havia se manifestado e agora reintera a posição junto ao Ministério da Previdência e INSS. E há outros interlocutores no governo afirmando que, neste momento, considerando os altos custos de captação, eventual redução do teto, poderia comprometer ainda mais a oferta de empréstimo consignado. E do cartão de crédito consignado. Lula ligou? Os ministros de Lula ligou? Uma banana! O Aldo, gente, vamos para o áudio. Vamos para o áudio, escutem aí. Só um segundinho aqui, não foi, peraí. O que que não foi? Peraí, Aldo Fagundes, cadê o Aldo? Vamos botar o Aldo aí. Estranhamente não foi, peraí. Cadê, gente, o Aldo? Quero o Aldo. Não, peraí, deixa eu atualizar aqui a página, peraí, vamos atualizar de novo, para nós atualizar. Peraí, gente, toma um segundinho. Peraí que nós vamos botar ele agora. Se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos botar aqui a matéria, porque essa matéria aqui tem que rolar. Agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui. Cadê o nome? Aqui, menino. Aqui. Aqui, cadê? Peraí, gente, está só abrindo aqui rapidinho, peraí. Aqui vai, agora vai, agora vai. Agora vai. E dos empréstimos com desconto em folha para aposentar os pensionistas do INSS, articulado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, criou um novo problema para a equipe econômica. Nas ruas, os aposentados já se sentissem desocupados. Se eu preciso de um dinheiro hoje, aí o banco não faz aí, então está errado. Tem muita gente aí que precisa desse consignado. Até porque, na época que eu tirei, o consignado era a taxa de juros mais barata que existia. Então, eu vi socorri dela, né? Os bancos privados foram os primeiros a suspender os empréstimos. Os públicos Banco do Brasil e Caixa anunciaram a mesma decisão. A oferta dos empréstimos consignados foi paralisada após o Conselho Nacional de Previdência Social reduzir, no início da semana, as taxas máximas de juros, de 2,14% para 1,70%. As instituições financeiras alegam que já haviam alertado o Ministério da Previdência. A redução do teto inviabiliza os empréstimos, já que os bancos ficariam no prejuízo, cobrando juros tão reduzidos. Não adianta a gente querer pressionar alguma coisa, não querer tabelar o preço. No final, isso não funciona. Se você obriga a empresa a vender abaixo do custo, ela simplesmente para a festa e vai fazer outra coisa. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o empréstimo e o cartão consignados, com desconto diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, movimentam 215 bilhões de reais. Mais de 14 bilhões de pessoas usam a linha de crédito. 42% estão com nome sujo. Ou seja, muitas vezes o empréstimo consignado serve para pagar dívidas com juros maiores. Em média, os empréstimos superam os 1.500 reais. A interrupção desses empréstimos vai trazer dificuldades para a sua vida. Sobretudo aquelas mais carentes. As mais carentes. São compostos pelos aposentados. A gente sabe que as aposentadorias não são essa maravilha. Então existe essa necessidade. Está desafogo momentâneo dos orçamentos. Então, e fez isso? Está aí, gente. Está aí a matéria. Não foi Lula, gente, que na campanha tinha dito que ia ajudar o cidadão a tirar o nome do SPC? Pois é. Ele está fazendo o oposto. Ele está impedindo que o cara tire o nome do SPC. Vamos para os comentários. O cara não pode pegar o empréstimo ali para pagar aquela continha. Fica preso lá. Ivo Marques de Oliveira Júnior. Olha, e ele está lá na França, gente. Um abraço aí, Ivo. Um abraço, meu amigo. Eu sei que aí no Brasil as coisas não estão indo bem, mas aqui na França o povo vai às ruas e cobra. Pois é. Mas aqui no Brasil ir às ruas é crime. Agora é crime. E o povo baixou a cabeça para isso ao invés de revidar no sentido protesto. No dia 8 era para as pessoas terem ido mais. Mas, enfim. Vou ler de novo o comentário dele. Olha, eu sei que aí no Brasil as coisas não estão indo bem, mas aqui na França o povo vai às ruas e cobra as atitudes arbitrárias do MECRAN. Aqui, infelizmente, nós brasileiros não temos esse peito. E os protestos ainda estão acontecendo na França agora. Essa semana foi um puro bilhão por lá. Mulheres de presos afirmam que o governador do RL quebrou acordo após se eleger com apoio de detentos, comentou ele aqui. Deixa eu ver aqui outro para a gente finalizar. Silvana Neuhaus. Cadê a live de hoje? Pois é, ontem não teve live, minha amiga. Infelizmente, né? Mas obrigado aí pela... Uma pena a gente não teve. Urgente. Lula é denunciado na PGR por mensalão da CPM do dia 8. Valores chegam a 60 milhões de reais. Sábado que vem nós estamos de volta, querida. Obrigado aí pela... Bom. Finalizar a nossa matéria por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, gente. Fui!